Se houvesse um concurso para Madalena arrependida, eu acho que o Reinaldo de Azevedo sairia na frente, eleita a Madalena arrependida do ano. Mas infelizmente, é uma Madalena arrependida que logo logo se readapta. É que agora o Reinaldo de Azevedo resolveu, dado que ele passou uma vida inteira falando mal do PT obsessivamente. Obsessivamente, quer dizer, todos os artigos iguais. E aí, um belo dia, o PT foi para a cadeia, o PT se evaporou, e ele perdeu a razão, perdeu o sentido da vida dele. Ele passou 20 anos fazendo isso, não fez mais nada, não estudou, não progrediu. E aí, agora, ele está procurando alguma coisa para fazer. Então, ele inventou de ser um liberal conservador, liberal mesmo. Uma pessoa que defende a democracia liberal, uma pessoa que defende a ciência. E ele está hoje lá, apavorado, reclamando, dizendo que profissionais liberais que fizeram a universidade têm critérios mágicos para votar. E esqueceram de pensar racionalmente. De fato, o voto no Bolsonaro é um cheque em branco, um voto de magia. O Reinaldo de Azevedo está completamente correto quanto a isso. Agora, o que ele parece não entender... Seria bom que ele tivesse entendido. Seria bom que ele fosse mesmo uma Madalena arrependida. Mas ele é uma Madalena quase arrependida. Porque ele não acha que ele tem culpa nisso. Ele acha que ele passou 20 anos falando de projetos racionais. Que ele estava do lado da razão, da racionalidade. Mas ele também não estava. Ele também não estava. Ele é o cara que pegou uma bibliografia montada pelo Pondé e publicou na coluna dele dizendo que aquilo era o supra-sumo do pensamento em humanidades. Ora bolas, meu Deus do céu. Os pensadores que o Pondé indicou naquela bibliografia, fora alguns clássicos, que devem estar em toda a bibliografia mesmo, são pensadores completamente mágicos. São conservadores que não têm absolutamente nada a dizer. É muito interessante essa história de que eu sou um liberal conservador. e, portanto, eu estou ao centro. E, estando ao centro, eu sou a favor da legalidade democrática e sou a pessoa sadia. Os outros extremos são malucos. Isso é um completo erro. Completo erro. Achar que a racionalidade implica numa situação de aparente sensatez é um completo erro. A razão, a racionalidade, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ela implica levar a pessoa para o extremismo exatamente porque ser radical é ir às raízes. E, muitas vezes, para ir às raízes tem que se ir ao extremo, ao limite do pensamento. Então, hoje a gente vê o Reinaldo Azevedo apavorado com as consequências que ele ajudou a construir. Talvez ele tenha sido, nesses anos todos, o maior cabo eleitoral de um Bolsonaro. Porque ele fomentou todo tipo, todo tipo de pensamento mágico. Vou dar um exemplo bem claro. Vou dar um exemplo bem claro como o apego dele à ciência é um pensamento mágico. É um pensamento retrógrado que ajuda o bolsonarismo e sempre ajudou o neofascismo. Olha só, quando da época da chamada Revolta dos Beagles, teve aquele laboratório aqui perto de São Paulo, que estava prendendo os cachorros, os cachorros estavam sofrendo. As meninas foram lá retirar os cachorros, à noite tiraram os cachorros. E o laboratório foi, realmente, a justiça foi pegar o laboratório, pegou, mostrou que havia maus tratos, fechou o laboratório. Ele, Reinaldo Azevedo, ficou ensandecido. Ele, aquela moça lá da Record, o Pondê, nossa, viraram homens da ciência, viraram protetores de laboratório. A ciência não vai andar se não se faz crueldade com os animais. Era praticamente isso. Era praticamente isso. Ridicularizaram todo mundo que foi lá proteger os animais. Como se, como se, para ter ciência, seja necessário o sofrimento dos animais. Ou seja, necessário o sofrimento nosso. Nunca perceberam que a racionalidade humana, e por isso a filosofia, para se contrapor à ciência, a racionalidade humana, ela tem diversos caminhos. Se você impede alguém de trabalhar num campo do raciocínio, o próprio raciocínio evolui para trabalhar no outro. Então, muitas vezes, a gente nota a seguinte coisa, não é? Você põe barreiras éticas para a ciência, você não está atrapalhando. Você está ajudando a ciência a pensar, a imaginar mais e fazer com que haja experimentos sem sofrimento e resultados científicos melhores até. Então, ética em biologia, ética em biociências, montar conselhos de ética sobre experimentos, tudo isso já está na universidade, porque todo mundo pensa alguma coisa, como Nietzsche pensava, que a ciência não pode ser deixada sozinha. Ela, por ela própria, ela não tem rumo. A ciência é sempre instrumental. Ela não fixa objetivos racionais. Quem fixa objetivos racionais para a ciência é a filosofia. Então, você faz esse contraponto ético à ciência, não para barrá-la, mas simplesmente para que ela dê um passo para além. Então, naquela época, a gente explicou várias vezes isso. A esses conservadores? Não, 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 não. Eles queriam o quê? Eles queriam a defesa de um iluminismo rasteiro. Ou seja, a ciência tem que ser deixada livre. E acusam os que queriam proteger os animais de conservadores. Conservadores. E vocês querem censurar a ciência? Não, não. O controle ético da ciência não é censura à ciência, pelo contrário. É uma tentativa de fazer com que o ser humano que produz a ciência pense melhor, pense mais, ultrapasse, faça outro tipo de experimento. E a indústria tem progredido para isso. Em várias indústrias de cosméticos que não usam mais os animais. E é possível isso. É possível isso. Todas as vezes que a ciência tem uma barreira ética, ao invés dela retroceder, ela salta, ela desvia, ela aprende. E nós explicamos isso várias vezes para o Reinaldo Azevedo. Mas ele era cabeça dura. Não entendia. Então, ele colaborou muito com o pensamento de fé. De fé. E, portanto, mágico. Não importa o que foi na ciência. Mas é um pensamento pró-ciência, mas irracional, que ele defendeu. Então, no fundo, era um pensamento mágico. Por quê? Porque é um pensamento onde a razão, quando tem o primeiro obstáculo, cede. Não. A razão, quando tem o primeiro obstáculo, desvia. Salta. Aprende outros. Isso é ser racional. A fé na razão, que ela tem que romper barreiras, arrebentar barreiras, independentemente da ética. Isso, sim, é pensamento mágico. Isso, sim, é pensamento embrutecido. Isso, sim, é um iluminismo rasteiro, que chega a ser um anti-iluminismo. Então, explicamos tudo isso. Mas, não adiantou. Eles continuaram nesse caminho, minando todos os dias um pensamento progressista. Minando todos os dias. Não conseguiam fazer a diferença entre o PT roubando e a esquerda. O pensamento realmente científico pautado na ética e um pensamento científico pautado no cabeçadurismo deles próprios. E agora está aí, de Madalena arrependida, porque a sua amada democracia liberal conservadora está sendo contestada pelo Bolsonaro. Agora não adianta mais. Agora é estudar e aprender isso que a gente tentou ensinar para ele, né? E ele não quis aprender.